Música Voltamos a apresentar o Estação Mamoré e neste bloco tem muita música gospel e de qualidade. Para falar sobre esse assunto, iremos conversar com a Débora Cavalcante, que está aqui ao meu lado, e no violão, Alexandre Chaves. E já de cara, para a gente conhecer um pouco mais do potencial da Débora, vamos ouvir a música Livre Soul, de Leonardo Gonçalves. Música Na minha angústia, clamei ao Senhor E ele ouviu a minha voz E ele ouviu a minha voz Perdido me encontrou Oh, 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 oh Senhor, livre sou, livre sou, sua palavra é meu escudo e nela permanecerei. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Muito interessante, Débora, o seu trabalho. Conta pra gente como é que você iniciou nesse rumo da música. Então, quando criança ainda eu me descobri na igreja, eu contava na igreja quando criança ainda. E eu fui descoberta com um dom que Deus me deu e eu comecei a cantar na igreja com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a cantar e estou até hoje cantando na igreja pra Deus. E como é que foi para adquirir toda essa técnica, todo esse desenvolver que você tem hoje? Então, eu comecei a fazer aulas. Na igreja mesmo eu tive professores que me ajudaram. E também na escola de música eu aprendi muita coisa, ouvindo música também, que me ajudaram a chegar no nível que eu estou aprendendo ainda. E atualmente, além de cantar na igreja, você também canta em alguns eventos? Sim, sim, canto. Sempre quando a gente é convidado para cantar em algumas outras igrejas ou em alguns eventos evangélicos, ou não, porque a gente é convidado para cantar em alguns lugares onde as pessoas querem ouvir, né? Esse louvor, né? Louvor, hinos. E a gente vai, a gente sempre está indo. Então vamos ouvir um pouco mais de Débora com a música Preciso de Ti, Diante do Trono. Preciso de Ti, Preciso do Teu Perdão Preciso de Ti, Preciso de Ti, Quebranta meu coração Como a coça, anseia por águas, assim tenho sede Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu calor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Muito bacana, Débora. Conta pra gente como é a recepção do público quando você está cantando. Bom, as pessoas elas se emocionam muito quando a música ela traz algo diferente, né? Algo que vem de Deus pra elas. E elas sempre agradecem quando você vai conversar com elas, elas sempre pedem conselhos ou agradecem por você estar cantando esse tipo de música, fazendo algo diferente, né? E é uma coisa que as pessoas gostam, que as pessoas elas se sentem confortáveis ao ouvir esse tipo de canção, que é o gospel. E você como cantora, como é que é o teu estilo? Bom, o meu estilo ele é variado, né? Como eu estou descobrindo ainda algo que eu vou me especializar em alguma coisa que eu vou me especializar ainda. Eu escuto muitas coisas e eu tento trazer o que é bom para os ouvintes das pessoas, né? O que as pessoas acham legal, assim, que elas vão ouvir e vão repetir ouvindo de novo. Eu quero trazer isso, algo novo, algo inovador para o gospel. Eu estou pensando nisso. Débora, muito obrigado pela entrevista de hoje. E para quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho, como é que faz? Bom, é só entrar no Facebook. A gente tem uma história lá. É Débora Thalissa Cavalcante. Aí você pode ver, a gente tem alguns vídeos também. Bem legal. Então, para aproveitar e conhecer ainda mais o teu estilo, que você pega um pouco desse sol da Daniela Araújo, vamos conhecer a música Fazer Morada. Fazer Morada E fazer Morada Espírito Santo Espírito Santo Pode se achegar e fazer Morada E fazer Morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração É o teu lugar Faça Morada Eu te convido Nunca mais Me deixar Te deixar Aqui Faça Morada Em mim Faça Morada Em mim Faça Morada Em mim Faça Morada Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê, o coração nos sente, o corpo responde minha alma na mente Sonda agora esse coração